E agora sim, autoriza o árbitro, tem bola rolando, tá valendo, começa, Ceará EBC no nosso futebol. Gustavo bate pra frente, briga pelo Malto, olha o Daniel, vem pro tiro, bola passa à esquerda do gol, só acompanha o Richard. Anderson, Eric, Varão e Vinícius Amaral. Bom, meu recalde, vai pra bomba, tem dizia, a bola tá saindo à direita do gol. Gol, lá vem recalde, lá vem o paraguaio, é o Richard, abriu aqui na direita, grande bola, Facundo Castro vem, domina, vem pra um chute alto sobre o gol, o Castilho experimentou de muito longe. É o recalde, tem abertura pro Pulga, destaque do time, vem, domina, entrou na grande área, ia passando no meio de dois, sai do gol pra segurar Carlos Eduardo. Eduardo, pra Castilho, vai ajeitar, esquilo, chega pra cortar. Bola vem atrás, Raí, vem levantamento, toque, segura no canto direito o Carlos Eduardo. Bola vem aqui na direita pra Raí, se pegar é boa, vai no fundo, tira o cruzamento. Ah, por quê? Porque Lucas Ribeiro e David Ricardo estão com conjuntivite viral, vai daí. Olha o Pulga, bola pro lado, vai pintar, bomba! Ela passa, vai embora! Tem abertura lá na direita. Juan, tentativa aqui no Daniel, se pegar, boa, ele vai embora, dominou legal, invadiu, chegou a BC, vem a bomba! Ah, em cima do Richard! Tá por lá o capitão Wesley Santos. Vem a cobrança da direita, levantamento! 0 a 0, placar do jogo, atento o Carlos Eduardo. Jogadores brigando pelo posicionamento, vem a bola no segundo pau, o recalde brigou, bola ficou, vai pintar o chute, fraquinho nas mãos do Carlos Eduardo. Como pode jogar no meio campo, mas é ampliando aí a profundidade. Olha o Ailon pra Matheus Bahia, vem o levantamento no meio, recalde! Pegou mal na bola, ficou olhando pra chuteira, pro pé esquerdo da bola, passou a direita do gol, foi embora. Decisão do estadual. É, tem decisão final de semana pra equipe do ABC contra o América. Olha o Raí, levantamento é bom! Gol! Do ABC! Ailon! Pra levantar o torcedor, pra abrir o placar do jogo, na sua característica. Lugar do camisa 9, embora use a 11, tá ali no meio da zaga, pra tocar de cabeça, pra vencer o Carlos Eduardo. Ele vai embora, lá vai Eric Pulga, o recalde e pede pelo meio, pode ser o 2x0. Pulga invadiu, cortou pro meio, ainda ele. Acabou desequilibrando, cortou a zaga. Olha a volta aqui na direita. É abertura do lado, Facundo Castro bateu, sai do gol, Carlos Eduardo pra ficar com ela. Turma acompanhando a Copa do Nordeste. Olha o Juan, vai pra bomba, deu na zaga. Pegou na barreira, voltou, Henderson bateu alto sobre o gol, lá foi embora. Quartar, Sabrec na direita, ótima bola. Raí, Facundo Castro, vai no fundo, tira o cruzamento no meio. O Ailon tentou antecipar, pegou alto sobre o gol. É agora a impressão no primeiro momento que o Ailon acabou tocando com a mão na bola. Tá aí, ó. Os gols vão acontecendo, os números vão mudando. Vem o levantamento, segundo pau, toque de cabeça no meio, Richard segura. Quem trabalha a equipe do Ceará, Richardson vem domina aqui, ótima bola na ponta. O Ceará tá descendo, primeira descida, Facundo Castro. No segundo tempo ele vem, ótima bola pro Castilho, meteu no meio, vai pintar, pulga! Gol do Ceará! Destaque da temporada, Erick Pulga! Trai o ABC, o ABC tem tido muita dificuldade de construção, o Ceará opta por esperar. Olha a bola, vem o chute! Gol! Do ABC! Daniel Cruz! Pra descontar, pra colocar o ABC no jogo! Pra colocar fogo na partida na Arena Castelão! Vibra o torcedor do ABC nesse momento! Falou pro Léo Guerra, entrou agora. Daniel tá pedido na frente. Prendeu o Léo Guerra. Ganhou, vai no fundo, vem o levantamento, é bom, segura o pau, vem o domina, bomba! Pegou mal na bola o jogador da equipe do ABC. Então, é o Mancini olhando. Olha o toque no meio, bora, vai entrando! Gol! Gol do ABC! Gol do empate, Erick Varão! Pra vencer o Richard, pra deixar tudo igual no Castelão! Saldo Mineiro, deu do lado, pra Raí, ótima bola, vai tirar o cruzamento, levantou pra Castilho, corta a zaga, voltou, vem a bomba, espalma o goleiro, voltou pra fora, pela linha de fundo! E olha, todo encolhido o ABC, hein, Castilho, vai pra bomba, jogou alto, sobre o gol, lá foi embora! Vamos, vamos ver essa descida, Paulo Vitor, levantamento, sobrou na entrada da Grande Ara, corta a zaga, voltou, Saulo do lado, a bomba, alto, sobre o gol, lá foi embora! Pequenino, gira, entrega no meio, bola vem pro Milo, vem o levantamento no meio, passou por todo mundo, puga, vai meter pra dentro, corta a zaga! Joga no meio, Steve, vai daí, e aí pegou a mão! Autorizado, vem o levantamento, direto, espalma, Carlos Eduardo! Leva as mãos a cabeça, o torcedor do Castelão, tem escanteio, o Ceará! Tá indo na direita, Paulo Vitor vem, domina, levanta no meio, marca penal, pode ser agora! Não tá valendo mais nada, pressão total do Ceará, 52 minutos, Amanda! Não briga no meio, apita o árbitro, fim de papo! Termina o jogo na Arena Castelão, 2 pro Ceará, 2 pra BC, tem reclamação, a turma queria falta aqui na canhota, em cima do pulga, hein, Amanda!